E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai investir 900 mil reais em ações destinadas a apoio técnico e financeiro para atender cidadãos do Haiti que se encontram no Brasil em situação de risco pessoal e social. Os recursos serão destinados do Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos estaduais do Acre e do Amazonas, estados que recebem uma grande quantidade de imigrantes haitianos. A portaria que trata dos critérios de execução das ações foi publicada hoje no Diário Oficial da União.